Barão da América, direto de Nova Iorque. Hora de conversar com o Eduardo Barão, hoje trazendo mais atualizações sobre a guerra na Ucrânia. Chegamos a 4 milhões de refugiados, Barão, bem-vindo. Olá, Gabi, boa tarde para você e para todo mundo aí no Brasil. Infelizmente, a guerra aqui já passou de um mês, deixando mortos, claro, e também pessoas que foram obrigadas a deixar suas casas, deixar até o seu país. O número divulgado hoje pela ONU revela que 4 milhões de pessoas saíram da Ucrânia, são considerados refugiados. Esse número é muito maior, por exemplo, envolvendo pessoas que saíram das suas casas, mas continuam em território ucraniano. Chega a 10 milhões esse número, segundo as Nações Unidas. Hoje mais cedo, o presidente americano Joe Biden conversou mais uma vez com o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky. Biden prometeu enviar mais 500 milhões de dólares de ajuda ao líder ucraniano. O governo dos Estados Unidos emitiu um novo comunicado, avisando que americanos podem ser detidos na Rússia, sem qualquer motivo para isso, além de ser americano. Simplesmente assim. Apesar da garantia do Kremlin de que iria reduzir radicalmente os ataques na capital ucraniana, novos bombardeios russos voltaram a ser realizados nos arredores de Kiev. As explosões também foram registradas em Chernihiv, no norte do país, uma das cidades mais atingidas desde o começo da guerra. Valeu, Barão. Obrigada pelas suas informações. Até amanhã. Valeu. Muito obrigado, pessoal. Bom trabalho para vocês. Para você também. Bom trabalho para vocês.